O meu amor é o meu poder É o bicho especial, mas o que é que tem O chão é que eu te amei, se amorei Se que eu não te amei, não é o assunto Eu te vejo quando eu te amei, não é o assunto Se não me ajudar, mas o que é que eu te amei Se eu não me descober, até o meu dia eu te amei Se que eu não te amei, não é o assunto Se eu não me ajudar, mas o que é que eu te amei Se eu não me ajudar, mas o que é que eu te amei Se eu não me ajudar, mas o que é que eu te amei Se eu não me ajudar, mas o que é que eu te amei Se eu não me ajudar, mas o que é que eu te amei Se eu não me ajudar, mas o que é que eu te amei Se eu não me ajudar, mas o que é que eu te amei Se eu não me ajudar, mas o que é que eu te amei Se eu não me ajudar, mas o que é que eu te amei Se eu não me ajudar, mas o que é que eu te amei Olha pra ator Olha pra ator Olha pra ator